Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e nesse vídeo eu quero te convidar para participar do treinamento da plataforma High Block Capital, que é uma plataforma que possui muitas ferramentas com diversos indicadores que tem me auxiliado bastante nos meus trades. Não é à toa que eu venho trazido aqui para o meu canal quase que diariamente nas minhas análises, então eu quero fazer aqui o treinamento para mostrar para você exatamente como essa plataforma funciona, quais são os indicadores, ferramentas que a gente pode usar e como que elas funcionam, porque eu não tenho que várias pessoas ficam confusas aqui um pouco nas minhas análises, o que significa essas linhas, André, esse indicador aqui, então eu quero explicar no detalhe como isso aqui tudo funciona, como que eu uso aqui dos meus trades, tá bom? Então o primeiro passo que você precisa fazer aqui é criar uma conta na High Block Capital, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado, você pode criar uma conta, caso você quiser assinar essa plataforma, assinando o plano anual, você ganha aqui um mês gratuito usando o link aqui do canal, tá bom? Só para reforçar que eu não estou fazendo isso aqui por nenhum motivo financeiro, tá pessoal? Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio da High Block Capital, eu estou fazendo isso aqui por livre e espontânea vontade, porque essa ferramenta tem me ajudado bastante mesmo aqui nos meus trades e com certeza vai ajudar você também, tá bom? Então crie a sua conta, esse é o primeiro passo, tá? Depois que você ter criado essa conta, você vai clicar também no link abaixo que tem na descrição do vídeo, vai ter um link para o treinamento que vai estar no meu site, tá bom? Então esse é o link que você vai entrar nessa página do meu site, onde tem aqui High Block Capital, você vai clicar no botão aqui embaixo, participar agora, tá? Para você poder participar, todo o treinamento vai rodar aqui dentro do meu site, eu quero inclusive testar aqui a plataforma, tá? Porque eu vou estar lançando também a Operação Delta aí muito em breve, aí na metade do mês, então vai me ajudar inclusive a testar aqui se está tudo funcionando direitinho, tá bom, pessoal? Então basicamente é isso, cria a sua conta da High Block Capital, tá? A gente vai olhar os principais indicadores aqui, como esse aqui, esse aqui da liquidações da BitMEX, o que isso aqui significa, esse aqui também da Binance, tá, pessoal? E tem vários outros indicadores aqui, ó, tem muitas ferramentas aqui como nível de liquidação, posições líquidas aqui, hitmap, tá? Scala de correlação, tem histograma de probabilidade, tem muita coisa legal aqui que eles estão desenvolvendo, tá? Obviamente isso aqui está tudo em beta ainda, tá, pessoal? Mas eles estão desenvolvendo muito rápido, melhorando bastante, e eu já estou usando aqui praticamente tendo resultados muito bons, e acredito que vocês vão gostar também, tá bom? Então é isso, cria a sua conta da High Block Capital, participe aqui do treinamento dentro do meu site, e a gente se vê aqui então aí dentro, beleza? Então até lá! Tchau!